Olha aí pesado, o que é a água aí? Ai, ai, olha aí Só deu tempo de eu abrir duas águas e foi embora no rio E as outras eu larguei pra dentro da pista As éguas, tá lá no fundo, só deu tempo de soltar as éguas também Olha aí moço, agora abaixou Agora abaixou a água, mas aqui é a estrada no que eu tô aqui, isso se chama estrada aí, olha Olha aí, olha o rio lá embaixo e emendou tudo E as águas que estavam fechadas ali, não teve o que fazer Duas foram embora na água, mas acho que ela vai sair pra baixo Aqui a água passou na metade daquele portão lá debaixo Agora já abaixou Pra você chover mais, eu vi lá embaixo da água hoje de novo Deu uma olhada na estrada, como é que ficou aí, olha aí Aí moçada, ó Se não parar a chuva, a vila vai ficar embaixo da água Nós aqui, o bicho pegou Mas não deu tempo, foi 30 segundos, quando eu olhei, as águas estavam indo tudo embora Só deu tempo, a sorte que era meio baixa a água Eu consegui passar e cortar um arame aqui, joguei as águas pra dentro da cancha Mas duas foram embora a água abaixo, que eu vi, né, eu vi duas, não sei se foi mais A água é uma olhada né, eu vi, né, eu vi uma olhada a planta A água é uma olhada, não sei se eu guardi lá, eu vi, né, eu vi Puta informada do que é feiti, né, eu vou essaочка Eu vi, né, eu vi, né, eu vi